A meditação, prática que vem ganhando força no Brasil, ajuda a aliviar o desconforto e melhorar a qualidade de vida de pacientes com dor crônica, insônia e déficit de atenção, além de reduzir o nível dos hormônios do estresse, a pressão arterial e o risco de doenças do coração. Contrário do que muitas pessoas pensam, para meditar não precisa ter vínculo com nenhuma religião ou crença.